Hoje vamos começar a série de review começando pela Sanhua, a personagem que vai ser dada de graça aí para todos os jogadores que jogarem por 5 dias. Quem começou a jogar aí quarta-feira de noite deve ter pegado ela já nesse domingo, quem não é só enterar aí os 5 dias. E como todo mundo vai receber ela de graça hoje ou aí nos próximos dias, vamos comentar um pouquinho dela nesse primeiro vídeo meu de guia de personagem. É um guia básico, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho o personagem e eu compartilhar com vocês algumas qualidades que me chamaram bastante atenção na personagem, no Ressonators. Caso vocês se interessem, aí vocês podem avaliar se vai valer a pena upar ela ou não. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do Nendie Weavering Waves. Então bora lá pegar aqui a nossa Sanhua. Então deixei ela aqui no level 40, eu gostei principalmente do visual dela também, muito estilosa. E ela é uma personagem do caminho, né, do elemento gelo. Ela pode ser utilizada como DPS principal ou sub-DPS, mas na maioria das vezes ela pode ser uma sub-DPS, já que ela também trabalha com buffers também. Vamos conhecer, antes de eu falar aí das qualidades, apenas apresentar aqui um pouquinho da sua gameplay e do que eu achei também aqui no treinamento, beleza? Aí depois a gente vai aperfeiçoar um pouquinho mais sobre ela, né? Lembrando que esse vídeo não é um vídeo definitivo da personagem, porque a gente tá longe do endgame. Mas caso ela ia até o endgame, aí eu farei uma nova análise bem mais completinha aí com vocês. Primeiro é somente apresentando aqui um pouco da personagem, o bate-papo sobre ela e as qualidades que eu vi nas suas descrições das habilidades, né? Então ela trabalha aí com os ataques básicos desse jeito. Na medida que você vai dando os ataques básicos, você vai melhorando ali aquela barrinha ali embaixo, só que ela tem um ataque carregado, que é bem diferente. Tá vendo que tá indo pra frente, pra trás ali, vai ter um momento que ela pisca. Caso você pegue a parte dos pontinhos azuis, ela vai dar um ataque aprimorado dela, beleza? Que é esse daqui. Caso você segure o ataque e não chegue até a barrinha azul, ela dá esse ataque aqui, que dá pra você, inclusive, fazer um combo também, né? Você fica assim, ó, eternamente. E é isso. Saca? Então dá pra você fazer esse combinho eternamente. É bom pra personagem que tá sem postura aí. E também ela vai arrastando pra frente. A diferença é que com o outro ataque básico dela, todo mundo que tiver na frente, se tiver uma fileira de inimigos, todo mundo toma esse ataque aprimorado dela. Não é um ataque carregado. Ok? Então continuando aqui, ela tem um ataque aéreo aqui, que eu não sei porque eles colocaram isso, mas não sei se tem algum diferencial aqui nesse ataque aéreo também. Começando aqui pela sua habilidade, ela dá esse ataque que é estiloso, mas vocês podem ver que o alcance dele não é grandes coisas. Ela vai pegar aí, mais ou menos, os 180 da San Juan, mas a maioria dos ataques dela é mais na frente dela. Então você tem que ficar ligado, pra você queira aumentar aí o DPS dela pra vários inimigos, se inimigos estiverem em fileira, é o momento que você poderá usar mais a San Juan em campo. Então chegando aqui, ó, vamos usar a ult aqui pra vocês conferirem a animação. Dá um ataque bem maior, né? Já nessa fileira de direita e esquerda pra vocês também. E ela também tem um combinho do ataque carregado dela com o seu ataque especial, né? Seu ataque de ressonância. Então vamos lá apresentar aqui pra vocês o combinho. Só que aí eu errei aqui o ataque. Por que eu errei o ataque? Porque caso você não queira fazer, você pode continuar ainda dando os combis finitos aqui também, beleza? Mas se você quiser dar o ataque pra potencializar o dano, aí você vai, enche e usa esse ataque. Ele causa um dano, como se fosse um combo completo dela. Então acaba que fica mais ou menos elas por elas também, tá certo? E aqui agora a gente vai começar... Cadê os outros inimigos? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O ataque carregado dela. Ó, não acertei todos. Eu acertei ali, só que não teve animação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Acertei os dois na fileira. Então se tiver inimigos ainda em sequência de fila, dá pra você, nesse pequeno percurso, né? Acertar todos os inimigos também. E na hora de você utilizar o Supremo, também tenta utilizar quando tiver inimigos assim, mais na lateral de direita e esquerda. Então tem que ficar ligado no momento de utilizar tanto a sua ressonância, quanto a sua liberação de ressonância também. Porque aí já é direita e esquerda pra acertar os inimigos. Aqui seria o ideal assim. Tá vendo? Acertei aí os dois. Mas aí na hora que eu vou acertar o combo, aí um fica pra trás, tá vendo? Então ela tem esse problema aí na limitação, na hora de você dar alguns ataques dela. Beleza, isso aí é o básico pra vocês conhecerem aí um pouquinho do combo dela. Já já vou mostrar aqui um desafio, mostrando a gameplay e a estratégia. Mas eu gostaria de agora apresentar as habilidades passivas dela e o que mais me chamou a atenção dela. Primeiro, você quer uma equipe de gelo? No primeiro motivo, ela é o que vai ter aí 4 estrelas disponível pra você de dano de gelo também. Além dela, vai ter o carinha lá do 5 estrelas, que a galera não gosta dele, lá com a paleta de cores branca, esqueci o nome dele, Lin Yan. Então Lin Yan, ele também é do elemento gelo. Se você quiser fazer uma build de monogelo também, é uma ideal. Você tem um Lin Yan, você vai ter aí a Sun Hua e também a Bai Zi. Pronto, fechou uma equipe monogelo no início do game aqui de Wiffering Waves, caso você tenha esse interesse também. Agora, assim que ficar aqui, encher tudo, porque ainda não consertaram o game, uma outra qualidade, o segundo motivo pra você investir aí na Sun Hua, seria uma build de Supremo. Então, se você tem aí equipamentos que vai valorizar build de Supremo, então ela ganha aí a partir do seu liberação aqui 2, né? Ela vai conseguir mais 20% de aumento de dano da sua liberação de ressonância, né? Que é o seu Supremo aqui no game também. Então, ela fica bem focada numa estratégia, é utilizar o Supremo dela. Então, se você utilizar personagens, equipamentos, passivas que beneficiam o dano do Supremo, é uma estratégia pra você usar aí a Sun Hua também, beleza? E aí ela entra, utiliza o Supremo e aí ela sai, porque aí o terceiro motivo é o que eu achei mais interessante dela, que tá aqui na sua habilidade de saída. Quando ela sai, o próximo personagem vai ter um aumento de dano de ataque básico durante 14 segundos. Então, você buildar ela com outros personagens que focam em ataque básico vai ser muito bom. Por exemplo, eu utilizo aqui a minha Encore, né? Porque a Encore, ela causa bastante dano de ataque básico, Supremo, buffa o ataque básico também da Encore, então é um combo excelente. Mas qualquer outro personagem que utiliza aí foco em ataque básico vai ser bom. Mas atenção, nem todos os ataques básicos é considerados ataques básicos, por exemplo, do nosso Jean, que ele trabalha aí com o ataque básico dele, mas quando ele utiliza o Supremo, a liberação de ressonância dele torna o ataque básico, ataque carregado e a contra-ataque como ataque carregado. Então, ele seria buffs de ataque carregado, enquanto a nossa Encore já se beneficia com bônus de ataque básico, coisa que a Sun Hua vai ter aí também. Então, se você tem alguns personagens que focam muito em ataque básico, então utilize essa estratégia, principalmente nessa de, ah, buffar aí o Supremo, regenerar a energia para ela ativar mais Supremo. Por exemplo, ativo lá a meu buff de saída para que a nossa próximo personagem, que talvez possa ser o DPS principal, igual utiliza aqui, a Encore vai se beneficiar também. Então, a equipe que eu utilizo aqui inicial, né, que eu estou utilizando, é a Encore, a Sun Hua e a Baizi. Então, a Encore fica ali, dando meus ataques básicos e tal. A Sun Hua, obviamente, eu vou depois causar um dano com ela, eu ainda não tenho um build de Supremo para ela, mas é uma estratégia que dá para utilizar com ela também. E a Baizi, que é aquela curandeira que a gente tem aí inicial, tá certo? Um outro detalhe aqui da Sun Hua também, que eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas eu vou comentar com vocês aqui, porque eu não tenho muita certeza. Uma coisa que é referente aos stacks que ela acumula, que aqui, pelo menos no espanhol, ficou como claridade. E eu vi, acho que no inglês fica, é, alguma coisa. Mas vamos chamar de stack aqui. Não lembro agora qual que é o nome em inglês. E ela tem algumas formas de ganhar um stack. Por exemplo, ganhar aqui, usar cinco ataques básicos, né, ela vai ganhar um stack. Quando ela usa aqui também, é, só um ganho acúmulo ao lançar habilidade de ressonância e também a liberação de ressonância, ela vai ganhar dois stacks. E ao lançar o ataque carregado, ela vai detonar toda a claridade e se eliminar. Porém, né, eu não percebi qual que é a vantagem disso até o momento no texto dela. Porque ativar algum efeito quando é ativar, é quando eliminar. Então, realmente, essa é a única parte que, por enquanto, aqui na minha análise, né, testando aqui a Sun Hua, eu não consegui identificar. Então, beleza. Vamos aqui, começar com a minha encore. Então, a encore lá, tá causando aqui 20, 30 de dano, né, 30 de dano quando ela não está critando. Beleza. E, ok. Aí, o que que eu vou fazer aqui com a minha Sun Hua? Vou usar aqui a Sun Hua. Tá? E aí, eu vou ativar aqui a habilidade de troca dela. E já vou causar ali, ó, 33, 39, 40 de dano com o meu ataque básico. Então, personagens focados em ataque básico é o interessante aí para você buffar outros personagens também, tá? Então, cheguei aqui, entrei, tô ali com o meu stack. Tá vendo que tem um símbolo de gelo lá embaixo? E esse símbolo de gelo é o que a gente vai estacar. Usando cinco ataques básicos, vou estacando. Mas não necessariamente tem que usar cinco ataques básicos, né? É só de eu usar ataque básico, eu já vou estacando. E aí, vou usar aqui, ó. Ativei, ó. Errei aqui também. Ah, beleza. Deixa eu só dar um ataque de máximo aqui, ó. Aí, aumentou ali, tá vendo, ó? Que aumentou o... O meu ataque aprimorado. Só que ali depois diminuiu também, enfim. Vamos lá, de novo aqui. Vamos lá, tá vendo que ali ficou tudo cheio. Ah, usei meu ataque aprimorado, mas não acertei vários inimigos, tá vendo? Se eu chegar aqui, ó. Vou acertar dois, ó. Acertei dois ali. Mas o dano ainda sempre permanece do mesmo jeito. E tá ali, ó. Todos os stacks. E eu não estou utilizando. Deixa eu só recuperar a vida aqui. E jogar agora um pouquinho mais sério pra vocês verem. Eu jogando mais com a Sanhua. Vamos lá, dando um ataque dela aqui. Ah, vou bater nesse inimigo. Ó, vou tentar eliminar ele, ó. Aí, eliminei. Tá vendo? Aí não aconteceu nada. É isso aí, a única dúvida que eu tenho aqui da Sanhua. Vamos lá, dar ataque aprimorado aqui. Ó, não foi. Errei. Ó, eliminei. Tá vendo? Não aconteceu nada, infelizmente. Então, isso aí é o que me bugou aqui na análise da Sanhua, inicialmente. Ah, beleza. Vamos lá jogar aqui com ela, então. Acertei lá os dois inimigos. Posso fazer assim também, ó. Causar bastante dano nos inimigos também. Pelo menos derrubar os inimigos, né. O ataque carregado dela é bom que derruba os inimigos. Então dá pra você, tipo, os inimigos mobzinhos pequenos, né. Dá pra você atrasá-los também. E aqui a gente vai eliminar mais um pouquinho. Então chegou aqui o outro desafio. Então vamos buffar aqui a minha encore. Deixa eu usar o supremo pra minha encore já ficar buffada também. Então ela ficaria mais ou menos nessa estratégia, né. Como sub-DPS. Não como DPS principal, mas dá pra você fazer ela como DPS principal também. Acabou meus buffs. Usa aqui a encore, faça aquela troca. Usa aqui o meu supremo. Acertei dois inimigos. Sempre fica avaliando a quantidade de inimigos que tem ali por perto, né. Pra ver se já tá num posicionamento bacana. E completamos aqui o desafio. Então uma análise inicial aqui da nossa San Juan. Eu achei ela uma personagem ok. Ainda a gente não tem aquela sinergia tão OP ainda com o build de gelo. No início do game, quando tivermos mais sinergia com o build de gelo. Se não tiver outros limitados, power creepada aí. Pra gente desatualizar a San Juan no meta. É uma opção até ok. Nada demais assim, fica vagante. Que me chamou a atenção. Pra quem gosta de um personagem mais melee. Ela também é uma opção aí. Pra você ter aí de dano. Tanto DPS na sua conta. Como também de dano de gelo. Já que os outros personagens, né. Temos aí essa aqui que é curandeiro. Então fica faltando aí DPS de gelo. Principalmente se você não está interessado no Ling Yan. Que é o personagem aí infelizmente mais escapado aqui. Ou comendo jogadores interessados também. Tá certo? Mas isso aí então é apenas uma prévia. Do que eu posso dizer de dicas iniciais aí. Pra você jogar com a San Juan. Se vocês tem alguma dica a mais aí pra jogar com a San Juan. Deixa aí nos comentários. Se vocês viram algum outro ponto forte também. Pra utilizar a San Juan. Deixa aí nos comentários. Ou seria só esses pontos fortes mesmo. Que eu passei aqui pra vocês. O DPS dela. Ela não tem tanta coisa que eu vi assim. Pra fortalecer muito o DPS dela. Ela fica mais como sub-DPS. Principalmente. Eu acho que o grande diferencial dela. É buffar outros personagens aqui. Que focam muito em ataque básico. Tá? Então só tem que ficar aqui de dica, né. Pra você jogar bem aí com a San Juan. É aperfeiçoar o momento certo. Pra dar esse ataque aqui. Tá ok? Os inimigos tão fugindo. Eu nem sabia que isso existia inimigos fugindo. Então quando você ficar aperfeiçoado nisso daqui também. Vai ficar da hora que o seu San Juan vai virar um espadachinho. Indo pro canto e pro outro também. Que você acha que é a maior dificuldade. Que você vai ter no início do game. Pra brincar aí com a sua San Juan. Então deixa eu brincar a sola aqui com ela. Os inimigos aqui. Vamos lá. Só pra vocês verem um pouquinho. Ah, pô. Ele enfrentou logo um inimigo imune a gelo aqui. Tosco demais. Vamos lá. Aí você fica assim, ó. De um lado pro outro. Batendo nos inimigos. Então olha, uma personagem de gameplay é até ok. Não é aquela coisa extraordinária. Mas é uma personagem que dá pra brincar aí. Bastante no seu gameplay, ó. Dá pra... Eu até que eu tô... Não tô tão ruim. Já decorei bastante aqui o... O caminho dela aqui, ó. Pra gente ficar dando... Os ataques. Olha lá. Então é super de bolo. Dá pra você só... Fico naquela enigma aqui. O que que eu faço com esse ataque aí? Com o palo? Os stacks dela, né? Que os stacks dela, infelizmente... É meio bugado, né? Porque até agora eu não entendi pra que serve. Se é que é só pra... Sei lá. Realmente, no texto dela, eu vi tanto traduzido em português, com o tradutor, quanto em espanhol. Igual eu estou jogando aqui. Não fica claro ao eliminar o inimigo o que que acontece. Mas tirando essa dúvida aí. Essas aí foram todas as qualidades. É a minha opinião aí sobre um pouquinho da gameplay da San Juan. Eu vou tentar postar dois vídeos por dia aí de análise de personagens nessa primeira semana, tá certo? Então não esqueça de se inscrever. Deixar aquela moral com o seu like. E também deixar aí algum comentário pra dar aquele engajamento pro vídeo, tá? Se você tá curtindo esse vídeo de bate-papo sobre personagens. Deixa aí nos comentários quem que você gostaria que tivesse review aqui. No canal também. Pelo menos essa review de início de game de bate-papo sobre os nossos ressonadores. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.